Vamos lá para a cervical. Durante rola, essas coisas, tem muito assim de... Às vezes a pessoa acaba se distraindo, pressiona um pouco o cervical. Os alongamentos comuns da região cervical são os dinâmicos feitos antes do treino. Então, inclinação da cabeça, lateral, a extensão, flexão, as rotações laterais também, os giros. Então, todos eles já preparam as vértebras cervicais para receber um certo esforço de carga, de pressão.